A formulação do programa Bolsa Universitária é uma maneira de se adequar à nova realidade de milhões de estudantes em todo o Estado. Hoje no Brasil você tem 33% dos jovens que estão fora do mercado de trabalho e é preciso que o governo, os políticos façam alguma coisa para ajudar. E acho que nada insere melhor um jovem no mercado de trabalho do que a oportunidade de estudar, de custar um custo superior. Entre as mudanças no programa que vai se chamar Universitário do Bem, o ProBem, está o critério de seleção. Antes esse critério era baseado na renda, sem levar em conta as condições de vida dos estudantes. Nesse caso, a renda mínima familiar era de seis salários mínimos para a Bolsa Parcial, três para a Bolsa Integral. Agora a seleção será baseada na vulnerabilidade familiar. Será avaliada a qualidade da residência, trabalho e renda, inscrição em programas sociais e dificuldade de acesso à educação. Na verdade eu diria que até vai facilitar, porque isso era tudo feito muito manualmente. O que nós estamos fazendo agora é com base, o Instituto Mauro Borges levantou isso, a FAPEG fez todo esse levantamento, onde os critérios são bem claros do cadastro único, quem pode ser inserido, sem nenhum apelo político em relação a isso. Outra mudança importante é sobre o valor das bolsas. Antes os valores iam de 300 reais para a Bolsa Parcial, podendo chegar a 500 reais de acordo com o desempenho do aluno. Agora, o valor da Bolsa Parcial de 50% será de até 650 reais e da Integral de 100% 1.500 reais. Nesse caso, existem exceções para os cursos de Medicina e Odontologia, para os quais a Bolsa Parcial de 50% será de 2.900 reais e a Integral de 100% de 5.800 reais. Antes, o aluno que reprovasse em mais de uma disciplina era desligado do programa. Agora, ele precisa ter um aproveitamento acadêmico de no mínimo 75% das disciplinas cursadas. Segundo a presidente da OVG, com as mudanças, será possível criar de 4 a 5 mil novas vagas no programa. A presidente também garantiu que os 9 mil estudantes inscritos hoje na Bolsa Universitária não serão prejudicados com as alterações. Eles vão migrar. Nenhum aluno que hoje, esses 9 mil, serão prejudicados em nada. O projeto de mudança no PROBEM já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. E segundo o presidente da casa, a pauta deve entrar em votação o quanto antes. Nós já estamos destacando o relator, já vai para a comissão. E eu creio que vamos ter celeridade aí para entregar ainda, nessa primeira quinzena do mês de dezembro, o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa para o poder, o governador, sancionar a lei e tornar em prática no próximo semestre.